Música 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 Por aqui que... Música Olha as suas braças Estou sem braças Música 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 Carvalho está resumindo Música Música Que bom Aquele verde rapaz Ai bafo de pimenta Ai que delícia Bafo de pimenta Bafo de pimenta Bafo de pimenta Porra inseto É galera Opa Caralho Caralho O que é isso? Dois milha nos depósitos O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí o louco retiro para caramba você não é filho você é bonzinho tá bom você tá bom e aí é a treta é uma cola com ela ali ó essa aí ó é doida olha lá olha lá olha só olha só olha só olha só olha só outra volta Aí ó, a brasa é esse aqui ó, vermelho ó, acabei de pegar, acertou, ah miserável, fuga, 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 só fuga agora, só fuga, só fuga rapaziada, só fuga, doos mil anos depois, só fuga, só fuga, o cavalo? o o o o o o o Agora eu tô correndo perigo, porque a galera vai querer vir. A mochila tá muito pouca, cara. Beleza, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Essa é a brasa, tá bom? Obrigado pela visita de todo mundo aí, quem passou no vídeo, quem não passou, quem assistiu, quem não assistiu. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijão. Valeu. Tchau.